Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui, junto com vocês, levamos o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e do mundo. Diretamente de Londres, na Inglaterra, eu recebo Solange Sobral, a vice-presidente pátria da CIT. A CIT é uma digital specialist, parceira na transformação digital de ponta a ponta. Nativos digitais são mais de 25 anos acelerando o impacto de negócios por meio de soluções digitais completas e escaladas. Com presença global distribuída em oito países, são mais de 3.500 profissionais em estratégia, pesquisa, ciências e dados, design e engenharia. Solange é graduada em Ciências da Computação pela UFSCar, mestre na mesma área pela Unicamp e mãe de três filhos. Assumiu recentemente como principal executiva da gigante de tecnologia CIT no continente europeu. E é a primeira mulher a fazer parte do Conselho da Unidas. Atualmente, tem se dedicado também a apoiar a criação de modelos de gestão mais humanizados nos ambientes corporativos. Bem como mostrar o valor da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho. Trazendo como consequência a geração de impacto de negócio e social. Solange Sobral, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT. Ricardo, super obrigada por me convidar. Super obrigada. Uma alegria termos você aqui diretamente de Londres para batermos esse papo. Para nós começarmos, Solange, você tem trajetórias de vida e de carreira muito interessantes. Gostaria que você compartilhasse conosco como essas trajetórias se desdobraram até você chegar em uma posição executiva tão importante como andando a operação da CIT no continente europeu. Então, eu começo minha história em uma cidade de interior de São Paulo, Promissão. E eu brinco, Ricardo, que eu nasci com muitos não. Então, não por ser mulher, não por ser negra, não por estar em uma cidade de interior, distante das grandes universidades, dos grandes centros de negócios. Ali na minha infância, eu consegui entender que a educação poderia ser uma grande alavanca para me abrir oportunidades. E eu começo ali muito cedo a me dedicar muito a estudo. Então, sendo sempre aluna nota 10, aluna super dedicada, super esforço. E é interessante que quando eu entendo isso depois, estudando diversidade e inclusão, esse elemento de super esforço é muito presente nas carreiras de muitas outras pessoas, mulheres e pessoas negras, de grupos que a gente chama de grupos minorizados. E eu tive também um apoio, eu acho que o apoio também é um outro elemento super importante, acho que nas nossas carreiras e também acho que nas nossas vidas. Então, eu tive o apoio de um tio, um tio de consideração. Eu estudei sempre em escola de estado e esse tio me ajudou a pagar um cursinho. E esse cursinho foi muito fundamental porque ele me colocou em uma universidade estadual, que me deu espaço depois para fazer um mestrado no Unicamp e de onde eu parto ali a minha carreira na CIT. E a CIT é uma empresa de 25 anos, eu entrei como a quinta colaboradora, eu estou há 24 anos na CIT e fiz toda a minha carreira ali. Então, eu começo como desenvolvedora de software e logo no início da minha carreira, eu tinha uma paixão muito grande por liderança. Então, eu começo a liderar time, começo a liderar engajamentos com os nossos clientes, começo a liderar o próprio relacionamento da CIT com os nossos clientes. Vou fazendo a minha carreira de liderança até culminar numa vice-presidência executiva. E que eu confesso para você, Ricardo, talvez há um tempo atrás eu não falasse tanto de cargo, mas hoje eu também entendo a importância, de novo, sendo mulher, sendo negra, é mostrar que sim, é possível se a gente fizer alguns ajustes nos mecanismos de oportunidades que a gente tem hoje. Então, chego a essa posição, lidero, aceitei uma empresa, para quem não conhece, uma empresa que a gente fala que é uma digital specialist, uma especialista digital, e a gente constrói soluções digitais e, junto com essa construção de soluções digitais, a gente faz uma grande transformação dentro das empresas, para que essas empresas fiquem mais aptas a operar no que a gente chama de um mundo digital, num contexto digital. Eu atuei minha carreira inteira no Brasil e, como você já deu um spoiler no começo desse ano, eu assumo o desafio de desenvolver os nossos negócios aqui na Europa, é uma geração bem pequena, então, bem fora da minha zona de conforto, em vários sentidos, desafios de cultura, de língua, de tocar negócio fora do Brasil, mas aqui estou, apaixonada já pelo que eu tenho visto e entendendo que a gente tem bastante também a entregar aqui na região. E eu quero falar sobre o propósito da CIT, o que você tem feito de diferente, afinal, você começou na empresa com cinco funcionários, hoje são 3.500 colaboradores, o que, se tratando de uma empresa de tecnologia, a torna uma gigante global, oito países. Fala para a gente dessa trajetória e do atual momento. O nosso propósito, o CIT, por trás desse shift digital, dessa transformação digital, é como tecnologia, como novos modelos organizacionais, trazem impacto não só para os negócios, mas também para as pessoas, para os ambientes corporativos e também para a sociedade. E eu também, eu acho que, junto com a CIT, eu faço eco, que esse é o meu grande propósito, em trabalhar com tecnologia, como tecnologia e os novos modelos organizacionais melhoram a vida das pessoas e não jogam contra o próprio ser humano. Então, eu estou falando de realmente colocar pessoas com uma engine de valor da empresa. Eu estou falando de dois tipos de pessoas aqui, eu estou falando tanto dos colaboradores, que é, sem dúvida nenhuma, principalmente no contexto atual, o principal ativo que uma empresa tem, mas também estou falando de pessoas como consumidor final. Que produtos eu ofereço? Como eu soluciono os problemas desse consumidor? Quão humanizadas são as relações que eu travo? Independente se elas acontecem no meio físico ou até num canal digital. Porque, no final do dia, eu acho que quando a gente também se posiciona no lugar do consumidor, a gente também quer um atendimento acolhedor. Quando eu falo de ambiente organizacional, a nossa batalha ou a nossa luta é humanizar os ambientes corporativos. Eu acho que a gente criou ambientes corporativos que são insustentáveis, emocionalmente falando, fisicamente falando. A gente tem um trabalho muito forte em humanizar os ambientes corporativos. E aí eu estou falando realmente de humanizar as relações entre os times, eu estou falando em humanizar as relações entre líder, entre colaborador. Então, como a gente dá espaço para que as pessoas sejam quem elas são, consigam contribuir com o seu background, com o que elas trazem, e definitivamente a gente consiga criar um ambiente de criatividade e de inteligência coletiva. Que, de fato, eu diria que são fatores muito fundamentais para as empresas que estão buscando o posicionamento no contexto digital. E, por fim, eu acho que, de novo, por trás da transformação digital, além de business, impacto para o negócio, para as pessoas e para os ambientes corporativos, a gente também se preocupa muito em como a gente promove o impacto para a sociedade. Então, aí, trazendo temas como o ISD, como a diversidade e inclusão. Então, como a gente olha, você falou, a diversidade é dada. O Brasil é um país diverso. Agora, a equidade, a inclusão, a gente tem que construir. Não é uma jornada simples, mas eu acho que cada... Eu diria mais, eu diria que cada líder, cada executivo, e, na verdade, a cada colaborador que hoje tem o privilégio de ter um trabalho, de ter um emprego, eu acho que a gente também tem a missão de olhar essa pauta de ISD, de diversidade e inclusão, com muita seriedade. O que a gente faz nos nossos ambientes corporativos para a gente criar mais oportunidades para quem hoje não tem, para quem hoje não está dentro das nossas empresas e, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa sociedade que é tão diversa. Meu propósito como executiva é isso, né? Colocar a tecnologia, colocar os novos modelos organizacionais e de gestão a favor do ser humano, né? Como isso vem para melhorar as nossas vidas, né? E eu penso muito, eu tenho três filhos, né? Então, eu penso, não é esse ambiente que eu quero deixar de legado para os meus filhos, né? Então, como a gente também melhora isso tudo para as próximas gerações, né? Falar de inovação numa empresa como a CIT é quase ser redundante, mas sei que aí a inovação está muito atrelada à cultura organizacional. Como isso acontece dentro da companhia? Super fundamental o tema de inovação, porque se a gente olhar os problemas que a gente tem hoje, os problemas sociais, mesmo dentro das empresas ou fora dela, né? Só com muita inovação para a gente resolver. E aí, Ricardo, eu gosto de desmistificar o tema inovação, sabe? Para mim, eu conceituo inovação como a nossa capacidade de resolver problemas de forma criativa, né? E por que eu acho importante desmistificar? Porque muitas vezes você fala assim, eu preciso inovar, e aí você bloqueia a criatividade completamente. Então, eu falo que muita empresa, ela fica ali na inércia da inovação, ela não consegue dar um passo, né? E na maioria das vezes não é por falta de boas ideias, né? Ela fica bloqueada de fato, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de trazer é simplificar um pouco esse conceito e trazer como, né? Uma habilidade criativa de resolver problemas, né? E aí, o que eu vejo, né? É que para uma empresa hoje inovar, né? Ela precisa de dois pilares que para mim são fundamentais. Então, você comentou, né? Cultura de inovação, né? Então, a gente precisa gerar um espaço onde a gente estimula a criatividade, né? Então, se a gente, por exemplo, nutre na nossa empresa a cultura do medo, né? Se a gente nutre um ambiente corporativo onde errar não é possível, né? Onde a gente precisa de super-heróis que estão sempre acertando, né? Dificilmente essa empresa, ela inova no ritmo que a aceleração digital pede hoje, né? Então, a cultura de inovação, ela pressupõe a criação de um espaço onde as pessoas podem errar, onde as pessoas precisam, às vezes, falhar rápido para aprender rápido, né? Porque falhar é parte do processo humano de aprendizado, né? Mas ela também não acontece só com essa cultura de inovação, né? A inovação, ela também precisa de ferramental. Então, ela precisa de processos, ela precisa de modelos de trabalho, ela precisa de ferramentas, né? E hoje, a gente tem, né? Uma, eu diria, uma gama aí de modelos que ajudam. Então, a gente está falando de metodologias ágeis, né? Ou metodologias linhagem, que são metodologias que já preparam a empresa para ciclos mais curtos de aprendizado, né? A gente tem modelos que são experimentais, a gente chama de cultura de experimentação, né? Que são modelos onde você trabalha com hipóteses, né? Então, eu não tenho a solução final por um problema, mas eu tenho a hipótese de solução. Então, eu preciso entregar logo aquela solução na mão do meu consumidor, né? Para que ele me dê o feedback se eu estou no caminho certo ou não da solução. Então, de novo, as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, essa habilidade de ajustar rapidamente o seu produto, sua solução, é super fundamental como modelo de operação dentro de uma empresa que quer ser inovadora. Então, eu diria que esses dois pilares, né? Não só a cultura de inovação, mas ter, de fato, um ferramental, né? Que suporta, e modelos e processos que suportam, né? Eu diria essa inovação que é criativa, mas é um pouco estruturada também, né? Eu acho que é a forma como a gente lida com a inovação da C&T, eu acho que é a forma também como eu vejo empresas mais ágeis lidando, sabe? Então, menos sobre uma grande ideia uma vez por ano, mais e mais sobre inovação virando cultura, né? E entrando no dia a dia das empresas, onde, no fundo, as empresas vão gerando, né? Um exército de solucionadores de problemas, né? Um exército de pessoas cada vez mais criativas, né? Que colaborativamente resolvem os problemas tanto dentro da empresa quanto, né? De quem está fora, né? Dos consumidores finais. Eu vou lhe desafiar um pouco, Solange. Eu sei que a C&T já adotou o modelo híbrido de trabalho e isso é algo que a imensa maioria das empresas irá enfrentar. Compartilha como você fez isso no seu estilo de gestão, sendo que por aí já é uma realidade. O que nos ajudou bastante, Ricardo, foi, eu acho que a valorização que a gente sempre teve muito grande pelas nossas pessoas antes de qualquer coisa, sabe? Então, não importa se a gente está pelo Zoom ou se a gente está junto aqui fisicamente, eu preciso olhar nos olhos de quem está do lado de lá, na mensagem corporal que é mais difícil de ler, mas eu preciso entender, amigão, você não está bem hoje, vamos conversar um pouco e se a gente vê que tem mais de um, mais de dois, mais de cinco assim, então por que não estruturar isso corporativamente para a gente dar um suporte emocional para as pessoas. Isso foi o que a gente fez e eu acho que ao longo desse um ano e meio a gente foi se acostumando e melhorando esse modelo de trabalho, a gente ainda está 100% remoto, mas sem dúvida nenhuma a gente já decidiu por um modelo híbrido de trabalho, então a gente deve ter um modelo, primeiro que a gente, isso abre oportunidades de contratação de pessoas em qualquer lugar do mundo, então isso também é muito importante para o nosso negócio, esse ambiente multicultural, multilingua, acessar esse outro conhecimento que não seria possível sem esse aprendizado, então sem dúvida abre esse espaço de oportunidade de aprendizado, mas também abre desafios, então essa questão que eu comentei, como a gente aprende a manter engajamento de time, manter comemorações, manter essa leitura que é super fundamental para a liderança, como está o clima do seu time, como está o clima da sua equipe, que hora que você precisa dar um stop nas atividades e trazer de novo o lado de pessoas muito mais do que a missão que tem que ser entregue, então isso é mais difícil de ler no digital, mas eu acho que a gente vai aprender. O nosso modelo, o modelo que a gente aposta agora, é esse modelo híbrido onde o colaborador pode escolher e eu acho que a gente aprendeu e está preparado para as configurações que a gente começa a ter a partir de agora, então, parte do time remoto, parte do time junto, e é um desafio ainda, com certeza, mas eu acho que esse é o modelo que deixa as pessoas mais confortáveis, pelo menos, eu diria, no curto, médio prazo. Solange, infelizmente, o nosso tempo está acabando e há uma pergunta que pela honra de entrevistar as maiores lideranças latino-americanas e até globais, eu gostaria de fazer a você. Para Solange Sobral, a vice-presidente da CIT e atualmente no comando da operação no continente europeu, qual o Brasil que dá certo? Eu acho que só tem um Brasil que dá certo. O único Brasil que dá certo é o Brasil que olha a diversidade que ele tem e cria oportunidade para todo mundo. Eu acho que esse Brasil que exclui está muito claro que não é bom para ninguém. A gente viu empresas grandes, empresas menores com queda brusca de faturamento simplesmente porque o poder de consumo da população cai. Então, essa discrepância enorme social, financeira que a gente nutre no país não é benéfica. A gente acaba gerando uma situação difícil de sustentar e, eu diria, até muito vulnerável socialmente falando e financeiramente falando. Então, eu diria, Ricardo, que o único Brasil que dá certo é o Brasil que olha para fora e enfrenta os problemas sociais que eu acho que até o momento a gente tentou tampar os olhos. dizer se o país é racista ou não, se o país é machista ou não. Eu acho que a gente não precisa fazer esse julgamento porque os nossos números eles mostram a sociedade que a gente trouxe até aqui. Mas eu também acredito que a gente olhar para trás e simplesmente culpar, por exemplo, um sistema escravagista é natural, mas não ajuda a gente a corrigir o futuro. Então, eu acho que o Brasil também que dá certo é o Brasil onde, óbvio, que políticas públicas são fundamentais, mas eu também acho que é um Brasil onde as empresas, as lideranças, cada um de nós olha o cenário e reflete qual é a minha missão, o que eu posso fazer. Mas eu acho que se a gente dá um passo, a gente pode sim construir um Brasil inclusivo, com de fato equidade de oportunidades para toda a sua diversidade. Precisamos enfrentá-lo do ponto de vista etimológico da palavra. De frente. Solange, muito obrigado pela sua presença em nome do líder SA e do SBT. Foi uma alegria ter você conosco e reitero, as portas estarão sempre abertas a você e a CIT. muito obrigado. Super obrigada pela oportunidade de abordar uma pauta tão importante para a nossa sociedade e para as nossas empresas. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência e convidar todas e todos para nos acompanhar no Instagram arroba ricardo.sbt arroba lider.sbt até o próximo programa. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil